Cortou a mulher no meio motivo do assassinato Eu vou te tornar o jovem, mas eu vou me tornar o jovem O mais jovem bilionário Mais jovem bilionário É, eu acho Ah mano, que tem Eu acho que não, hein cara Jonathan Mercado Imobiliário, 29 Ué cara, cadê o resto Cara, como é difícil ler uma matéria, né cara 28, 27, 26, 25 Kevin e David Leir, mano É o bilionário mais jovem depois de herdar oficialmente 50% Ah, porra Meu Deus, uau Caralho, o cara é mano Uou irmão, para Uau Mano, o maluco literalmente jogando o RNG Mano, é piada os caras botar um moleque desse numa parada, né Herdou Cada um herdou Herdou Tá, esse cara aqui é o único, é o 26 Aí beleza Caralho, é tipo Ô irmão, o que você faz? Sou bilionário Mas Trabalha com o que? Então, meu pai Trabalha com heranças Fala e é tola Tive a oportunidade de conhecer na BGS 2012 Desde então, tive que crescer como streamer Sempre te acompanhar, apesar de nunca ter saído do Gold Até hoje acompanha, nós estamos estudando para ser padre É mais difícil ver se tu vai, mas sempre acompanha teus vídeos do YouTube Tenho até saudade do Renanadas, mas isso aí, desejo Tudo de bom para ti, esse ano faz 10 anos Que falei contigo Só lembro que tu era raquítico Tudo de bom Moleque, o cara vai ser padre Mano, por que, cara? WTF, irmão Cara, se Se tu vai ser padre Eu, assim Né Longe de mim Mas Tu acha que tu não consegue Depois que tu virar padre Me dá uma moral Arrecadando um dízimo para esse apartamento aqui Cara, o Edir Macedo Mano, o Edir Macedo vive o maior bem, cara Não faço milagre, não Não é milagre, cara É só, tipo Dar aquela persuadida Tipo assim Ah, a gente está precisando Dois milhões aqui Para poder reformar Sei lá As cadeiras Edir Macedo é pastor Ah, é verdade, cara Confundi My bad Mano, tu acha que não tem como trocar de curso? Não tem Tipo, não estuda a mesma coisa Não dá para pedir, tipo, transferência? Tem as mesmas matérias, não? Não dá para mudar o TCC Faltando uma semana Estuda a mesma coisa O que muda é só a índole Cara Entre ter índole Numa casa Em Malibu E sendo vizinho do Mucalol Lá em Bangu Eu vou ficar com a minha índole Em Malibu, irmão Com todo respeito A você aí, é claro Eu pensei que ia pedir A extrema unção Cara, eu preciso Eu preciso ser batizado Padre batiza Ou não Pastor também Eu nunca fui batizado Precisava Cara, eu queria assistir Alguma parada aqui, cara Calma aí O plot twist E aí eu lembro uma vez Que eu estava andando na rua E estava vindo um cara Na minha direção Um gato E me olhando Eu falei Meu Deus, estou arrasando Quem é? Estou arrasando Aqui, ó Aí foi vindo Foi vindo Foi vindo E sorrindo pra mim Meu Deus do céu Esse era Calma, o Raymond Meu Deus do céu Estou sorrindo pra mim Aí o Hannah Quando ele passou pra mim Ele Oi, Pro Juro Eu juro O plot dessa história Eu juro Meu Deus Juro Aí eu falava pra todo mundo Falava pras minhas amigas Porque eu ia pra balada Eu falava O dia que eu encontro Um aluno no meio da balada Eu nunca mais volto Ah, oi Pro Professora Aí, mano Quem é essa mina, né Tipo, o cara era fã dela Ah Muito bom Você não conseguiria desenvolver Eu fui ali na cozinha Aí eu queria pegar esse sorvete aqui Será Pra botar de sobremesa, né Porque eu falei Ah Tem ainda o restinho desse sorvete Que eu tinha comprado domingo Ah, sei lá Aí Mano Falei Ah, vou pegar de sobremesa Fui enfiar pra dar tipo Uma colherada Enquanto o almoço esquentava Aparentemente eu sou o Alakazam, né Caralho, mano Tornou a colher muito feio, filho Aos 13 anos Ele é dono de 4 empresas Cara Tu é muito pica, né Cara Ele investe na bolsa Desde os 15 Bom Ou Assim, véi Sério, mano Para de Mano De romantizar Essas crianças bilionárias Ziliardárias Que faz as paradas Porque Oh, takes dead, velho E tirou o dinheiro pra investir Da onde, cara Meu Deus Ah, valeu É silent Tamo junto Tá solteira, Maísa Maísa Eu namorava, velho Vamos namorar aí, Maísa Papo Na nossa A crush suprema Caralho Vinícius Santos A crush suprema Desde a infância Moleque, hoje eu tava no TikTok E eu vi um moleque Mandando aqui Calma aí, deixa eu ver se eu dei like nesse vídeo Porque eu queria ver a legenda A legenda é muito bom Quando a minha ficante Quando a minha ficante premium Pergunta porque eu não assumo ela Ficante premium Ué, os caras criaram Os caras criaram O assim, tipo A gente fica sério Mano, você é minha ficante premium Cara Sério A ficante premium é o que, cara? É antes do namoro Tipo assim Tem a ficante A ficante gold A ficante platinum A ficante premium Falava que era a minha namorada Risos Sucesso pra ti Foi só uma mensagem de Foi só um pra ver se Pelo menos você não perguntou Solteira? Que eu recebo muito isso ultimamente Mas tá solteira? Tô Amém Cara, a Maisa, cara Ela é engraçada ainda Tática pra chegar nas minas Vamos ver, vamos ver Vamos ver Mano, eu já fui apaixonado Por uma professora Na quarta série, mano Caralho Só que é foda que você é muito moleque Então, tipo Eu era criança Cara, esse maluco Ele me lembra Não tinha Você nunca foi apaixonado Pra professora? Eu não Eu era conformado Era tipo olhar Aquela professora Ah não Tem umas professoras Você fala assim Caramba, mano Mas eu era já conformadão Falei assim Minhas brisas Vou estudar, cara Vou pra casa Tenho 11 anos Que isso Não, mas era legal Era legal Você se apaixonar por uma professora Eu tinha várias professoras Que eu era Várias não Uma só Amava ela Nossa E eu quando paquerava Só olhando assim Homenageava muito ela Metia essa Caralho, mano Sério Tipo assim Cara, eu não me lembro De nenhuma Mano, moleque Eu me lembro De uma professora De química Que eu tinha Mano Caralho Como é que era o nome Daquela Moça de valores Puta, eu não vou lembrar Eu odiava ela, mano Caralho Só de lembrar Mulher já me dá Uma coceira De raiva Caralho Parcê é muito galã, mano Nossa, a Roberta É nome de Loira gata ainda, hein Roberta é maior nome De loira gata Ela era loira Essa Roberta aí, né Não dá uma vergonha É maior nome de loira Mano, alguém tinha Que me ensinar isso É impossível No meu pensamento Porque eu penso Mano, a mina Tava curtindo Eu vou chegar E falar o que, mano Tá ligado? Você sempre foi Você é ruim De se conversa? Sou, mano Sério? Mas hoje em dia A internet veio aí Pra me ajudar Graças a Deus Hoje em dia Com a fama BMW, né Ela fala pra mim Verdade É verdade Tô brincando Mas Você é louco Tá brincando mesmo? Eu vou ver assim Tô brincando Tô brincando Não, mas é porque Tipo Eu quando era moleque Eu era meio tímido Também Tipo Era difícil Mano, é foda É uma responsa Você tá lá no rolê Você chegar na mina E falar Mano Quero você, mano É, mano Tá ligado? E ainda mais se a mina Tipo, te dá Que normalmente Tem a tática das mina Então as mina Às vezes vai lá E te dá um break De primeira Se é eu Já desisto ali Já entendi tudo Entendeu? Mas às vezes as mina E aí Aí, moça Vixe, já caguejou Vai pedir dinheiro, cara? Caralho Mano O mítico Mítico Foi pedir uma grana Pois é, né, cara? Tá pedindo informação Tá perdido, caralho E aí, moça? E aí, moça? Nossa, imagina Não Ó, tô aqui E moça Mano Moça parece muito Que tu saiu Do elenco do carrossel Tá ligado? Televisão Fica o copinho Ó É Oi, amor Amor? Não, desculpa Mas você não tem Nenhuma olhadinha Pra ele antes Tipo Não, eu só chego na mina Quando eu vejo Que já tá Já tá ganho Tá, então tá Te olhei Mas eu tô me fazendo De difícil Porque eu sou assim Entendi Então vai Nossa, você tá aí, hein Mal bonita você, mano Obrigado De nada Cara Graças a Deus O Instagram Tá cada dia maior, né Porque puta que pariu